Eu não sei se você percebeu, mas parece que o tempo tem passado mais rápido. Nós não conseguimos acompanhar o ritmo. O dia passa e nós não conseguimos fazer tudo o que nós planejamos no início do dia. Os tempos atrás, anos atrás, as coisas tinham um valor sentimental maior. Os valores se inverteram. O que antes era importante, hoje não tem mais tanta importância assim. Sabe, nós temos que aprender a dar valor às pessoas que estão ao nosso lado. Muitas pessoas que lá no passado estavam conosco, hoje apenas são saudades. A vida, ela é muito rápida. Que passa e nós não conseguimos viver tudo o que nós sonhávamos, o que nós queríamos. Pessoas que nós amamos tanto, quando nós vimos, já é saudade na nossa vida. Foi nós, não vivemos tudo o que nós tínhamos para viver junto. Não falamos tudo o que nós tínhamos vontade de falar. Não damos aquele abraço na hora que nós sentimos vontade. Às vezes o medo e a vergonha, o constrangimento acabam aqui nos afastando das pessoas. Não perca a oportunidade. Não deixe que as pessoas que você ama, fique somente em saudades e lembranças em você. Aproveite o máximo de tempo que você tem com as pessoas que você ama. Diga às que a ama, abrace, aproveite os melhores momentos enquanto elas estão do teu lado. Faça de tudo para não magoar, para não machucar. Não criar feridas dentro dessas pessoas incríveis. Hoje podemos avaliar que nós não vivemos mais como nos tempos passados. Muita coisa mudou e daqui para frente também irá mudar. Mas não perca essa essência, esse amor às pessoas que você tanto ama. Daqui com o tempo não estarão mais do teu lado. Não permita que fique somente a saudade e as boas lembranças. Aproveite hoje, porque o tempo ainda permite que você viva. Pense nisso.